Ainda na tarde deste domingo, outro acidente foi registrado na região de Francisco Beltrão. Este foi na PR-475 entre Francisco Beltrão e Verê. Um gol ocupado por um casal seguia sentido Beltrão quando o Miley 200 saiu de uma estrada vicinal e ao acessar a rodovia acabou sendo atingido pelo gol, que freou para tentar evitar a colisão, mas acabou batendo na traseira da picape. O gol perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Depois do capotamento, o carro ainda atingiu outro gol que estava estacionado. O SAMU já estava no local e acionamos também nossa ambulância, mais o nosso caminhão de socorro. O atendimento em si foi apenas de uma mulher, então a esposa do condutor do veículo branco ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada para a casa hospitalar. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e registrou ocorrência. A pista ficou interditada, o que ocasionou uma longa fila em ambos os sentidos da rodovia.